A semelhança se engana dentro de um coletivo Fui confundido de vez com um doutor desconhecido Eu fui saber a razão, o rapaz foi taxativo Você recebeu a grana, ele não foi objetivo Deixando meu irmão prestes a ir pra prisão Por ser doutor abusivo Depois de muita conversa, consegui lhe convencer Eu não era o doutor que ele imaginava ser Falou com a pessoa errada sem mesmo a conhecer A aparência confunde, teu erro pode ocorrer Se teu irmão te complica, sua fúria não justifica Seu modo de proceder O rapaz é envergonhado pelo ato prometido Pro senhor peço perdão por eu ter lhe ofendido Fui grosso no desespero, lhe acusando sem sentido Sou uma pessoa pacata e acabei sendo iludido Tentando o irmão livrar, vi minha grana voar Parar as mãos de um sabido Lamentando o acontecido Meu irmão foi se meter Consciente do agravante, não sabe o que fazer Não tem mais nenhum vintém pra o doutor lhe defender Por cair nesta cilada, na cadeia vai sofrer Sem ninguém pra te rogar Na cela ele vai mofar Para aprender a viver Não tem mais nenhum vintém pra o doutor lhe defender Não tem mais nenhum vintém pra te rogar